Os envolvidos na briga foram identificados como Clemilton da Conceição Santos e Francivaldo da Conceição Borges de 23 anos de idade. Segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, a confusão que terminou em morte começou nas primeiras horas da manhã de sábado e se estendeu durante todo o dia com troca de insultos. Já no finalzinho da tarde de sábado, comecinho de noite por volta das 18 horas, Francivaldo resolveu se armar com uma arma branca e desferiu uma facada em Clemilton, que foi socorrido e levado para o hospital de Lima Campos e logo em seguida transferido às pressas para Peritoró. Já Francivaldo, pensando que tinha assassinado Clemilton, se escondeu em um matagal e logo em seguida foi encontrado por um dos seus irmãos e levado para o hospital de Lima Campos. Feito os primeiros socorros lá em Lima Campos, o paciente foi entregado para a guarnição da polícia militar comandada pelo subtenente Henrique. Subtenente Henrique entregou o Francivaldo aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil. Ele não chegou a ficar nas celas aqui da 14ª Delegacia, ele ficou em um local conhecido como Corredor. Conversamos com um dos irmãos de Francivaldo que deu detalhes da confusão. Eu não estava lá no momento, eu estava na casa de uma tia minha lá no Montevidéu, aí eu já cheguei hoje, aí fiquei sabendo que disse que parece que o outro lá, ele foi acender um cigarro, aí o cabra disse que para ele não acender, aí ele foi, o outro lá deu uma tabona, parece que na cara dele, eu não sei bem explicar, eu não estava no momento. Deve ter tomado o cigarro, né? Eu não sei, aí disse que ele pegou o facão e foi e furou ele, aí ele arrancou, parece que cortou ele. Os dois são lá mesmo do povoado? De lá, de lá. Já se conhecia há muito tempo? Já se conhece, irmão. E como é teu irmão assim no dia a dia? Rapaz, ele é, para mim é tranquilo. Nunca, nunca normal. Eram só vocês dois ou tem mais? Não, nós somos um, nós somos oito. Oito irmãos. Como foi que você ficou sabendo da morte do seu irmão? Eu vinha vindo lá do Vidéu, da casa da minha tia, aí cheguei na casa de uma prima minha, aí eu soube, disseram, rapaz, lá na Vila Nova teve uma bagunça lá, uma briga aí para seu irmão e o outro lá, vizinho lá. Próximo lá. Depois da briga, os dois ficaram feridos, né? Foi. Tanto o rapaz que está para Peritoró, como o seu irmão que faleceu hoje. Ele que estava falecido. Você sabe informar quem foi que socorreu eles, quem levou para o hospital? Rapaz, quem socorreu meu irmão foi outro irmão meu. Encontrou ele dentro do mato? Foi. Aí trouxe ele. Aí levou para Lima Campos? Isso. Lá em Lima Campos, o seu irmão falou como foi o atendimento do médico lá em Lima Campos? Não, nós conversamos pouco. Eu cheguei, aí vim para cá, já vim aqui em Dagarão, voltei e disseram que tinham ido para Lima Campos. Aí eu já vou, topo eles aqui no caminho e volto de novo. Nossa equipe também conversou com a delegada de plantão, Marília Vasconcelos. O inquérito já está instaurado para apurar tanto a tentativa de homicídio, na qual o autor dessa tentativa de homicídio foi o preso, que faleceu aqui na carceragem. E também vamos instaurar, já iniciamos a investigação a respeito dessa morte. Todas as pessoas que tiverem relação com o fato serão ouvidas oportunamente. Nós já inquirimos as testemunhas da tentativa de homicídio, os policiais de Lima Campos, que levaram o preso até o hospital e trouxeram para cá para a carceragem. Nós já ouvimos os plantonistas e os familiares do preso que faleceu aqui na carceragem. Outras pessoas ainda precisam ser ouvidas e nós encaminhamos esse corpo para o IML para ter a certeza da causa da morte, em razão da falta de estrutura e da inexistência de peritos oficiais aqui na cidade. E após o recebimento desse laudo, outras pessoas serão ouvidas e esse laudo nós acreditamos que será de fundamental importância para a conclusão do inquérito. A senhora sabe explicar como começou essa confusão lá nesse povoado pertencente a Lima Campos? Bom, segundo as testemunhas que se encontravam no local, nesse povoado, disseram que os dois estavam muito embriagados desde a manhã, desde as 10 horas da manhã e que eles eram amigos, costumavam beber juntos, mas que iniciaram uma discussão em razão de um cigarro. Esse preso que faleceu, ele acendeu um cigarro e a suposta vítima da tentativa de homicídio discutiu com ele, apagou o cigarro, jogou o cigarro fora e a partir daí eles começaram a discutir, começaram a se empurrar e esse preso que veio conduzido e faleceu, ele estava armado com uma faca peixeira e ele utilizou essa faca para atentar contra a vida da vítima. E a vítima conseguiu tirar a faca que estava cravada no seu corpo, se levantou, foi até ele e golpeou esse preso que veio conduzido pelas costas, atingindo mais ou menos na região do ombro e a primeira vítima desse fato, dessa facada, foi socorrida imediatamente. E o preso que veio conduzido, ele se escondeu, talvez por pensar que a ação dele teria sido mais grave. Ele se escondeu no matagal, passou aproximadamente uma hora escondido e foi socorrido pelos familiares. Então a informação que nós tivemos é que ele perdeu bastante sangue, ele foi atendido e o médico liberou. A senhora teve acesso a alguma documentação lá do hospital no ato que o paciente estava sendo liberado? Bom, nesse momento nós tivemos a cópia do prontuário médico, mas ele ainda não foi analisado. Nós vamos analisar e vamos também analisar juntamente com o laudo que será encaminhado do IML. Eram quantas perfurações no corpo da vítima? Bom, a informação que tivemos é que foi uma perfuração.